A Previdência Social, como conhecemos hoje, foi criada na Constituição de 1988. Esse sistema solidário, criado pelos constituintes, prevê diversas fontes de financiamento. A mais conhecida é a contribuição que empregados e patrões pagam mensalmente ao INSS. Mas há outras fontes de recursos, entre elas a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, a receita de loterias federais e uma parcela do orçamento da União, dos estados e dos municípios. Desde 1998, quatro grandes reformas foram feitas. E no final do ano passado, o governo de Michel Temer encaminhou novo projeto de reforma da Previdência, que altera radicalmente o modelo existente. O argumento central é que o INSS é deficitário, arrecada menos do que gasta e, sem reduzir os benefícios, a Previdência quebrará. E para falar sobre a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo Temer, nós conversamos com os consultores do Senado Federal, Luiz Alberto dos Santos, que vem da área de Direito e Administração Pública, e Pedro Nery, que é da área de Economia. Vamos começar, então, colocando o posicionamento de cada um de vocês sobre os pontos principais da reforma. Luiz Alberto, como é que você se posiciona contra essa reforma? O que você acha que ela tem de positivo e o que você acha que ela tem de negativo? Bem, um tema como a reforma da Previdência é um tema extremamente complexo e que desperta paixões. Mas é um tema que precisa ser analisado ao mesmo tempo com razão, mas com sensibilidade. A gravidade das mudanças, a intensidade, a profundidade das mudanças que estão sendo propostas precisam ser bastante debatidas pelo Congresso Nacional em virtude dos impactos potenciais que ela tem sobre a sociedade brasileira. Veja, toda reforma que visa enfrentar um problema como esse, que envolve aspectos econômicos, fiscais e demográficos, ela precisa ser orientada sob uma perspectiva de longo prazo. Ela não deve buscar efeitos imediatos. E essa proposta, infelizmente, não observa plenamente esse cuidado. Ela atinge direitos em fase final de aquisição, não aplica regras de transição adequadas ao perfil da sociedade brasileira e estabelece requisitos extremamente duros para a aquisição futura de direitos no âmbito previdenciário. Pedro, vamos ouvir então o seu ponto de vista para a gente começar. Eu concordo com o Luiz, eu acho que essa é uma proposta que vai ter que ser muito debatida no Congresso. Como ele colocou, é algo que interessa a sociedade como um todo. E nas reformas anteriores, a gente observou o Executivo propondo uma coisa e o Congresso deliberando ao seu tempo sobre a melhor maneira de adereçar essa questão. Eu complementaria o que foi colocado, ressaltando que a gente tem agora uma mudança muito importante em vigorando no país, que é a emenda do teto de gastos. Essa emenda, de certa forma, ela catalisa essa reforma do governo, porque à medida que o governo federal não pode mais enfrentar o crescimento da sua despesa primária emitindo dívida, emitindo impostos, ele tem que dar conta de gerir suas finanças públicas apenas pelo lado da despesa. Então, se a gente tem uma despesa como a Previdência, que cresce de maneira acelerada e estrutural, na ausência de reforma, o Congresso e o Executivo vão se ver forçados a cortar uma série de outras despesas. Então, eu acho que esse é um ponto que faz a reforma da Previdência ser especialmente importante nesse momento. Então, pela sua avaliação, e eu queria ouvir a posição de vocês dois, essa reforma, do jeito que ela foi apresentada, ela é mais necessária agora em função da questão do teto de gastos. Uma está muito vinculada à outra. É um programa muito mais amplo de redução da presença do Estado na economia e na vida do cidadão. Então, essa questão precisa ser examinada de forma, justamente, como o Pedro disse, combinada. O governo encaminhou ao Congresso e foi aprovado a toque de caixa, conjunto de medidas que o governo chama de novo regime fiscal, para vigorar por 20 anos. Uma emenda à Constituição que estabelece regras extremamente rígidas para a evolução da despesa pública e que acaba tornando, pela sua lógica, a reforma da Previdência necessária para que esta outra emenda constitucional possa surtir os seus efeitos. A questão que se coloca, no entanto, é, essa escolha por 20 anos é razoável, à luz da estrutura econômica e social do nosso país, a partir das demandas que os diferentes setores da sociedade têm e que, justamente, a partir do crescimento econômico, a partir do crescimento da arrecadação, do crescimento do produto interno bruto, se criam condições de receita para atender. Da forma como está colocado hoje, o governo não terá como, mesmo que queira, aplicar esses recursos no atendimento das necessidades da sociedade, mas sim canalizar esses recursos para pagamento de juros e encargos da dívida, para redução dos seus compromissos financeiros. Nesse sentido é que a Previdência Social acaba tendo que ser ajustada a esse novo perfil de gastos. Sou pena de, como bem apontou o Pedro em um trabalho muito recente, ela consumir uma parte considerável dos recursos disponíveis. Então, a escolha é, nós queremos isso realmente para daqui a 20 anos? Então, é uma escolha política, é uma mudança, de fato, naquele estado que se previu lá na Constituição de 1988, que era o estado do bem-estar social, a gente teve um embrião, aí, nesses 30 anos, de vigência da Constituição, a gente está mudando mesmo o estado. A gente sai do estado do bem-estar social para o estado que privilegia a área financeira. É, eu não compartilho dessa visão que você colocou agora, Antônia. Eu acho que o diagnóstico do governo, que baseou a aprovação do teto de gastos aqui no Congresso, e que, de certa forma, é apoiado por alguns segmentos da sociedade, é de que a gente tem uma despesa pública que cresce de maneira estrutural, que cresce acima da evolução da atividade econômica, quer dizer, do PIB, e que poderia chegar num cenário bastante pessimista de o governo não ter condição de arcar com seus compromissos. Então, acho que se a gente imagina que a economia iria continuar crescendo normalmente sem essas reformas, aí, de fato, a PEC do teto e a reforma da Previdência são realmente uma redução da presença do estado na economia e do estado na sociedade. Mas se a gente aceita o diagnóstico do governo de que a gente estava, de fato, rumando, digamos, em direção ao iceberg, esse seria um desvio que seria necessário. É claro que a gente nunca vai saber direito qual era essa alternativa, o que teria acontecido sem isso, mas eu acho que esse é um ponto de vista importante para estar inserido nessa nossa discussão. Então, vamos falar dessa... Eu queria colocar um elemento para essa análise, que é o seguinte, quando nós falamos de gasto social, nós também falamos de receitas orientadas para a sustentação desse gasto social. Nós temos no orçamento da Seguridade Social um conjunto de fontes que foram estabelecidas na Constituição de 88, justamente para sustentar esses benefícios, que são a saúde, a assistência social e a previdência social. De 1998 para cá, em particular, com a Emenda Constitucional nº 20, nós tivemos uma mudança naquilo que foi estabelecido pela Constituição de 88, na medida em que se estabeleceu uma espécie de especialização de fonte, em que se disse claramente que, dali para frente, os recursos oriundos das contribuições sobre a folha de pagamento das empresas, as contribuições dos trabalhadores sobre o seu salário, seriam destinadas exclusivamente ao custeio da previdência social. Isso por quê? Porque no passado remoto, o que é que nós tínhamos? Um excesso de recursos dessas contribuições que foi destinado para outras finalidades, inclusive para o custeio da saúde, obras públicas, ou seja, houve um período em que a previdência arrecadava mais do que gastava. Isso durou até mais ou menos 92, 93. De lá para cá, começou a haver um empate em função do aumento de certos elementos da despesa previdenciária, como, por exemplo, a despesa com os segurados rurais, os aposentados pelo meio rural. Que é a Constituição de 1988. Que a Constituição garantiu e em 91 foi regulamentada. Você tocou no assunto, desculpa, só para a gente ampliar um pouquinho, você tocou nessa questão de financiamento da previdência. Então, uma pergunta que a gente tem muita dúvida é, quando o governo fala, é claro que a gente sabe que a Constituição dá uma série de fontes para financiamento da previdência, mas quando o governo fala em rombo da previdência, ele está falando só daquilo que é arrecadado com a contribuição de trabalhador e patrão, ou ele está realmente levando em consideração as outras fontes, que é a COFINS, a CSLL, a receita das lotéricas? Exatamente. Quando o governo trabalha esse conceito, ele trabalha a partir da perspectiva dessa especialização de fonte que aconteceu em 98, dizendo o seguinte, previdência só deve ser custeada pelas rubricas específicas da previdência e não pelo orçamento da Seguridade Social como um todo. Ocorre que nós temos um conjunto de serviços que se complementam, saúde, previdência e assistência, que deveriam ser custeados no seu todo pelo conjunto dessas receitas. Parte das receitas da Seguridade Social, COFINS, Contribuição Social sobre o Lupe do Vito, já são destinadas hoje também para o custeio da previdência. Por quê? Porque as contribuições sobre a folha de pagamento não são suficientes para cobrir o gasto corrente. Só que tem um detalhe, o governo implementa renúncias fiscais. Renúncias fiscais extremamente elevadas que apenas no ano de 2017 atingirão mais de 150 bilhões de reais em receitas da Seguridade Social. Pedro. E mais de 60 bilhões justamente em renúncias de receitas de contribuições sobre a folha de pagamento das empresas. Além disso, ele desvincula uma parte das receitas da Seguridade Social através da DRU, Desvinculação das Receitas da União. Nesse ano de 2017, a previsão no orçamento é de 119 bilhões. E aí a conta realmente não deixa. Ele tira que são receitas da Previdência. Pedro, você acha então que com esses recursos, a gente teria então como financiar a Previdência? Olha, eu acho que não. Eu acho que o Luiz colocou um ponto essencial, e você também, que essa questão de déficit ou superávit da Previdência, como ela se coloca hoje, não é tão interessante. Tanto porque a Previdência está inserida no contexto da Seguridade, como porque a gente tem um regime de repartição. E como o Luiz colocou, a gente tinha um regime que era superavitário décadas atrás, sobrava recursos, e a gente está vendo hoje que ele não era sustentável. Então a ideia de déficit ou superávit, eu acho que não é tão interessante. Eu prefiro me preocupar mais com o crescimento da despesa, e a gente discute como que a gente vai financiar isso, qual é a participação da sociedade arrecadando tributos, fora os tributos previdenciários, a contribuição da folha e do empregado, e que participação isso deve ter, porque como o Luiz colocou muito bem, faz parte do nosso pacto social financiar não só aqueles benefícios que são atualmente mais equilibrados, como os benefícios rurais, que têm uma pouca partida contributiva direta, como os benefícios urbanos ligados ao salário mínimo, que são atualmente desequilibrados, mas têm um papel importante na distribuição de renda do país. Então eu acho que se a gente presta muita atenção só em questão de déficit ou superávit, a gente vai ter muita disputa sempre. Só para a gente ter uma noção, existe um regime que é muito desequilibrado no Brasil, que é o dos militares, e eles também não aceitam a contabilidade deles. Então a gente pode, no limite, chegar para aquilo que é uma maneira agressiva de falar, mas é aquela história de contabilidade criativa. Nesse debate, a gente vê a gente dos dois lados falando que a contabilidade do governo é criativa, e a gente do outro lado falando que estão querendo colocar na Previdência uma contabilidade criativa. Então eu acho que é importante a gente não perder o foco de um problema que é físico, que é demográfico, que vai pressionar as finanças públicas, que vai pressionar a economia de diversas maneiras, mas que a gente possa fazer esse debate do financiamento sempre olhando com muito cuidado na questão de justiça social e disso tudo. Agora eu queria só adicionar um ponto que eu acho um pouquinho divergente do que o Luiz colocou, que é a questão das desvinculações da Receita da União. Não pelo que o Luiz colocou, mas porque muita gente vê nesse debate, em grupos de WhatsApp, de redes sociais, está se passando a ideia de que o governo desvia um dinheiro que é da Previdência, e essa é uma visão que não é muito pacificada. Esse mecanismo, a DRU, vem desde os anos 90, com outros nomes, fundo de estabilização fiscal, fundo social de emergência, e naquela época a interpretação que se tinha é que o governo queria, na verdade, deixar de compartilhar sua arrecadação com os estados e municípios. Se ele aumentasse impostos, ele teria que fazer isso. Então ele burla o federalismo fiscal pactuado em 88, cria esse mecanismo para permitir que ele possa aumentar a arrecadação sem dividir com os estados e municípios, e também se ter que pagar Previdência naquele momento para fazer superávit primário, especialmente. Então eu acho que, na minha visão pessoal, quem perdeu o mesmo quadro foi menos a Previdência, historicamente mais os estados e municípios, que estão em uma situação financeira também muito delicada. Bom, a gente continua, só um minutinho, Luiz, é que a gente tem que fazer um intervalo, e a gente volta com esse tema, obviamente com esse tema, mas a gente volta sobre esse aspecto no próximo bloco. O que se esperar do Congresso Nacional, que a gente está começando esse debate aqui na TV, mas ele já está nos corredores do Senado, ele já está nas comissões, então o que se esperar da votação, depois da PEC, da reforma da Previdência, aqui no Congresso Nacional. A gente volta já. Neste Entrevistas, estamos debatendo a reforma da Previdência. Participam do debate os consultores do Senado Federal, Luiz Alberto dos Santos e Pedro Nery. Bom, a gente falava no bloco anterior, você especificamente, Pedro, sobre a questão do financiamento mesmo do sistema e demográfico. Vamos completar então o seu raciocínio e aí a gente retoma outros assuntos. Eu acho que o Luiz pode complementar a gente, está falando das desvinculações das receitas da União. Exatamente. Eu queria apenas acrescentar que quando a Constituição foi aprovada em 1988, ela estabeleceu vinculações de fontes para o conjunto da Seguridade Social. No entanto, o que nós estamos vendo é que os recursos que foram inicialmente fixados como destinados exclusivamente à Seguridade Social, ou eles são objeto de renúncia fiscal, ou seja, favores fiscais, benefícios fiscais que o governo oferece a determinados setores como instrumento da sua política e que reduz a arrecadação da Seguridade como um todo, mas também da Previdência Social. Vejam que, por exemplo, aquela desoneração tributária que foi aprovada no final do governo do presidente Lula e tornada permanente pela presidenta Dilma, já representa em 2017, 17 bilhões de reais de recursos vinculados à Previdência Social que o governo vai ter que restituir de outra forma. Mas dá a imagem, dá a ideia, fortalece a ideia de que a Previdência não é sustentável. E no órgão da Seguridade Social nós temos um elevado volume de renúncias fiscais de recursos como COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que foram criados para financiar a Seguridade Social e não são utilizados para essa finalidade, são renúncias fiscais. Então existe mais uma questão de gestão, Pedro? Mais uma gestão, não vou dizer nem o que é uma má gestão, mas uma gestão inadequada dos recursos do que uma falta de fontes de pagamento? Nesse caso que o Luiz colocou é menos um problema de gestão e mais um problema de política econômica. A gente queria ali gerar empregos, isso ainda não está muito bem avaliado se a gente realmente conseguiu segurar essa atua do desemprego por um tempo ou não. E acho que existe, como em várias outras questões de tributário, o benefício a grupos de pressão. A gente tem hoje a isenção para as entidades filantrópicas, inclusive hospitais e faculdades que têm taxas de lucro alto, que não atendem camadas favorecidas da população. Então isso é interessante. Agora, eu queria, nesse ponto do orçamento da seguridade, eu acho que tem uma outra controvérsia que é interessante, que é a que o orçamento da seguridade, mesmo quando a gente considera a desvinculação das receitas da União, pelo relatório final do Fórum de Emprego, Trabalho, Renda e Previdência do governo, ainda do governo da presidenta Dilma, esse resultado já se apresentava deficitário. Aí existe uma controvérsia, existem entidades que não concordam com esse resultado, mas como essa questão demográfica é tão dramática? Mesmo quando a gente inclui outras fontes, dá uma outra visão para a desvinculação das receitas da União, a gente ainda continua tendo esse resultado deficitário. Então acho que é importante que a gente realmente não foque tanto em déficit superávit, porque vai ter essas disputas, elas vão consumir muito o debate, e é importante que a gente consiga fazer tudo isso sem esquecer que não existe nenhuma solução mágica, sem esquecer que o Brasil passe realmente por um processo agressivo, veloz e profundo de envelhecimento da população. Então vamos para esse ponto. É muito importante ter em mente que o discurso atual de sustentação da reforma se baseia na ideia de que a Previdência está quebrada. A Previdência não pode ser examinada isoladamente do conjunto da Seguridade Social, e muito menos sem levar em conta essas renúncias fiscais e a própria DRU, porque no conjunto da Seguridade Social nós ainda temos um superávit. Não teremos esse superávit no longo prazo, é verdade, porque a transição demográfica vai chegar no Brasil como já chegou nos países da Europa. Então a Previdência não está quebrada, tem superávit, tem uns grupos que dizem não, a Previdência não está quebrada, tem superávit, é um bando de louco. Não, tem superávit na Previdência. Ela não paga, ela mantém com contribuições sobre a folha de pagamento benefícios, como os rurais, que tem um caráter quase assistencial. Embora o Tribunal de Contas da União não o admita, já que a Constituição não os trata desta maneira, são benefícios que na verdade não tem fonte de custeio. E a reforma trata precisamente, entre outras medidas, de tentar jogar os rurais no mesmo, no sistema mais parecido, não apenas em relação a direitos, como também de contribuições dos segurados urbanos. Isso vai ter profundos impactos sociais sobre uma camada extremamente pobre da nossa sociedade. Então antes da gente entrar na questão demográfica, Pedro, que aí a gente fecha com ela, vamos tratar das diversas Previdências. Quando a gente fala de Previdência, tem a aposentadoria, tem o auxílio maternidade, tem o auxílio desemprego, tem a pensão por morte ou invalidez, tem uma série de coisas aí dentro desse bolo Previdência. Na verdade, Seguridade Social. Seguridade Social, né? E a gente ainda tem aí a questão, quando a gente fala de aposentadoria, a gente tem aposentados civis da iniciativa privada, civis do serviço público, militares e rurais. Isso tudo dentro do bolo da Previdência. Quando a gente fala de arrecadação para isso tudo, tem superávit ou tem déficit? E qual é o mecanismo de organizar isso aí? Não sei se o Pedro vai concordar comigo, mas começa a haver uma confusão também aí, quando se considera no cúmplito total das despesas da Seguridade Social, os gastos previdenciários do serviço público. Quando se diz que os militares não devem ser considerados porque eles não são um regime previdenciário, o mesmo se poderia dizer em relação aos civis, porque até 1993, os servidores públicos civis, pela Constituição, não contribuíam para suas próprias aposentadorias. Passaram a contribuir de 93 para cá. Os militares, dada a resistência, inclusive corporativa, a essa unificação ou similaridade de tratamento, continuam até hoje não contribuindo. Então, é uma opção política. Agora, o custeio está posto. E o gasto previdenciário com os militares, ou a necessidade de financiamento desse regime, corresponde a metade, mais ou menos, do que se gasta pelo serviço. Então, vou ter que fazer um esclarecimento aí. E, no trânsito, estão fora da reforma. Então, militares não entraram nessa reforma e eles não contribuem em absolutamente nada para a Previdência? Contribuem para a pensão e assistência à saúde, mas não para a sua própria Previdência. Aposentadoria. Esse é um problema. Se a gente traduzir Previdência, nesse caso, por aposentadoria, militar não contribui para a sua aposentadoria. Mas esses dois setores, Previdência do Servidor Público e Previdência do Militar, eles devem ser trabalhados em separado, porque são os chamados regimes próprios. Assim como não integram a Seguridade Social, os regimes de Previdência dos Estados e dos Municípios para os seus próprios servidores. Mas eles devem ter alíquotas de contribuição suficientes para que, no longo prazo, eles sejam sustentáveis. Essa é uma questão que, na reforma da Previdência, está sendo trazida para o colo da União. Por quê? Porque uma lei geral, federal, é quem vai acabar disciplinando isso. Por quê? Porque muitos desses estados e municípios, até hoje, não colocaram a sua casa em ordem. No âmbito federal, o regime dos servidores públicos, e o Pedro lembra muito bem isso do seu trabalho recente, já está equilibrado em termos futuros, ou seja, ele estabilizou. E tende a vir, inclusive, de redução do gasto em relação ao produto interno bruto. Onde é que está o grande desequilíbrio? No regime geral da Previdência Social. Pedro, você tem um trabalho nesse sentido? Você podia falar um pouquinho mais desse desequilíbrio do regime geral? Paulo, antes eu queria falar uma coisa que o Luiz colocou. Ele acha que eu não concordaria com ele. Eu não concordo. Ainda voltando àquela questão do assentamento da Seguridade, só para a gente ver como esse é um assunto complicado e que a gente fala de muitas coisas. O conceito que eu falei que ainda tinha superávit diverge desse outro conceito, que é apresentado pela ANFIC, uma entidade que tem um papel muito importante nesse debate. Eles vêm em déficit no assentamento da Seguridade porque eles retiram as despesas com servidores públicos. Eu já não acho isso interessante, porque a gente está retirando despesas de algo que se chama plano de benefícios, não, plano de segurança social do servidor. E você tira esse plano da Seguridade Social do assentamento da Seguridade Social. Então, está vendo como é complicado falar em superávit e déficit? A gente fica muito preso nisso. Agora, em relação aos militares, de fato, eles não pagam contribuições porque eles não têm um regime próprio. Então, eles também não pagam contribuições, mas eles também acham que eles não têm aposentadoria. Então, é tudo muito entre aspas. Eles pagam uma contribuição de 7,5% para ter direito à saúde e, em tese, a essa reserva ou reforma que seria equivalente à aposentadoria e mais 1,5% para os militares antigos que querem deixar aquela controvérsia pensão vitalícia para suas filhas. Então, é mais ou menos isso que tem nos militares. Agora, eu concordo com o Luís, o grande desequilíbrio hoje atuarial é o do INSS. Também existe um desequilíbrio atuarial muito grande nos estados e municípios. Na verdade, especialmente nos estados, porque é lá que estão empregadas várias carreiras que têm hoje direito à aposentadoria especial, como professores, policiais, em alguns casos médicos. Então, é uma questão preocupante. E eu acho que, em termos de regime próprio do servidor civil da União, pesa mais agora uma questão de iniquidade nesse tratamento do que de desequilíbrio atuarial. Então, acho que é mais ou menos isso. A gente vai ter que fechar por causa do tempo do programa? Então, para a gente concluir, não dá nem para começar quase o debate, para a gente fechar. Luís, o que você acha que vai ser mais polêmico na discussão aqui? E esse programa, essa PEC, essa Proposta de Emenda Constitucional, ela sai do jeito que entrou aqui do Congresso? De jeito nenhum. Inclusive, há uma discussão sobre se essa proposta, ela tem 50 bodes na sala ou 49. Porque são muitos os problemas que dificilmente vão ser aceitos pelo Congresso Nacional da forma como foram propostos. E coloco desde já um que é extremamente sensível para uma sociedade tão desigual quanto é a sociedade brasileira, que é a igualdade de tratamento entre homens e mulheres. 65 anos de idade para homens e mulheres. É uma solução que, para países desenvolvidos, pode até ser adequada. Mas para um país onde as mulheres têm no mercado de trabalho uma posição ainda subalterna, em que tem que sacrificar, muitas vezes, a sua carreira profissional, dedicar boa parte do seu tempo para cuidar de filhos, para cuidar de parentes, para dedicar-se ao lar. Isso é justo ou não? Eu acredito que essa proposta de unificação de tratamento entre gêneros não deve ser acolhida pelo Congresso. A própria idade mínima fixada de 65 anos é extremamente elevada para os padrões brasileiros. Não podemos olhar para os países da Europa que já estabeleceram idades de 65 até 67 anos e que enfrentam agora um problema demográfico que nós vamos enfrentar daqui a 30 anos. Pedro? Eu concordo. Eu acho que a reforma não entra como sai. Não foi assim no governo Fernando Henrique, não foi assim no governo Lula, não foi assim nas medidas provisórias do governo Dilma. Essa reforma foi feita no Executivo por pessoas muito experientes, procuradores, economistas, especialistas. Eu acho que eles têm noção de que eles conhecem a tramitação dessas reformas e eu acho também que tem coisa aí para que está na mesa para negociação. em relação ao que o Luiz colocou, eu não me preocupo tanto com a questão da idade mínima. O que eu acho mais preocupante agora foi a elevação de 15 para 25 anos do tempo de contribuição para aposentadoria urbana. Tenho dúvida se a gente tem condição de fazer isso. Então, se o governo colocou é porque ou eles acham que tem ou porque está aí para ser negociado. E a questão da elevação da idade mínima para recebimento do benefício de pressão continuada. Quanto a esse aspecto, Pedro, se o Brasil acolher essa proposta de 25 anos, nós não vamos ter um regime rigoroso para aposentadoria. Nós vamos ter o regime mais rigoroso do mundo e completamente desconectado da nossa realidade. Porque são muito poucos os trabalhadores brasileiros que se aposentarão por velhice, concluindo 25 anos de contribuição. Além disso, o valor desses benefícios vai sofrer uma brutal redução. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu sei que não deu para a gente, deu mal para abrir o debate, né? Gente, nós teremos mais oportunidades, certamente aqui nos espaços da TV Senado para a gente tratar e esmiuçar mais e detalhar vários pontos que não deu nem para a gente tocar. Agradeço muito a vocês a presença aqui do Entrevistas. Muito obrigado. Agradeço a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. O programa está sendo encerrado. E nós conversamos com os consultores do Senado Federal, Luiz Alberto dos Santos, da área de Políticas Públicas, e Pedro Nery, da área de Economia, sobre a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo Temer. Se quiser enviar suas críticas e sugestões, ligue para o 0800, o número do Alô Senado, 0800-612211. Para ver este e outros programas da TV, acesse nosso site senado.leg.br.tv. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto